Iluminado Iluminado sou eu Bota a mãozinha pra cima aí Iluminado sou eu 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 É como o vento que balança Se a bocaia Quando a fica cai, o tempo não para É como o vento que balança Se a bocaia Folha secada O tempo não para Não para o canto negro E de meio Lá da Cesar O caderno escrevo A melodia que o vento Traz pra minha alma Só que pode calar a minha voz É meu valioso Deus Acredito também nos orixás Só que pode calar a minha voz É meu valioso Deus Acredito também nos orixás E ora eu Sou eu Sou eu Sou eu Oh iluminado sou eu Iluminado sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu É como o vento que balança Se a bocaia Folha secada O tempo não para É como o vento que balança Se a bocaia A folha secada O tempo não para Não para o canto negro Não para o canto negro Lindo e bem Lá da Cesar O caderno escrevo A melodia que o vento Traz pra minha alma Só que pode calar a minha voz É meu valioso Deus Acredito também nos orixás É meu valioso Deus Acredito também nos orixás Olha aí Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Iluminado sou eu Sou eu Iluminado sou eu Iluminado 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 Iluminado